Hoje nós não ficamos cuidando da reforma do apartamento o dia inteiro, voltamos antes do almoço, isso significa que eu fiquei com parte da tarde livre para fazer o que eu quisesse e eu resolvi que o pacotinho que eu comprei na distribuidora de doces vai ser testado hoje. Pura nostalgia meus amigos, pura nostalgia. Eu me lembro que aqui na esquina da casa minha tia, onde hoje é a padaria do Faguinho, era a padaria do Paulinho, só mudou o inho e foi aonde eu descobri isso daqui, que na minha infância quando eu ia lá comprar pão com a minha prima Amanda e ela falou isso aqui é legal e a gente comprou e eu amei e eu amava na minha infância e essa semana foi uma distribuidora de doces porque meu pai queria comprar a bananada e eu encontrei isso aqui lá. Então resolvi fazer um teste. Será que era do meu paladar infantil que era doido por isso? Ou será que isso aqui é realmente bom? Vamos testar. Agora com vocês, Deep Link, o pirulito, o pozinho. Tem que botar o pozinho, cadê o pozinho? Bom, ele tem vários sabores, eu me lembro do de uva, eu gostava muito do de uva. Temos framboesa, cereja, eu amo tudo de cereja. Ainda estou gripada, não sei se mencionar isso antes no vídeo. O meu xarope para gripe é de cereja. Então eu amo tudo de cereja. E tem de cereja, eu acho que vai ser o primeiro que nós vamos testar. Tem de morango e de fruta. São cinco sabores. Eu vou testar o de cereja. Aqui no pacote está dizendo que vem vinte e cinco envelopes. Deixa eu contar aqui. Vinte e seis? Eu ganhei um pacote, é isso? Ah, eu ganhei um pacote. É bem capaz. Eu disse três, eu estou tentando. Deep and Leak, o próprio nome já diz. Em inglês, Deep, mergulhar. Leak, lamber. É um pirulitinho que vem num saquinho com açúcar aromatizado. Você mergulha o pirulito e dá uma lamberdinha. Bom, então, cereja. Vamos lá. Hora da verdade, crianças. Eu estou com uma expectativa muito grande porque isso fez muito parte da minha infância. Eu estou com uma expectativa muito grande. Deixa eu experimentar sem o açúcar. Ok. É o mesmo gosto da minha infância? Talvez não. Porque eu me lembro que esse açúcar, quando a gente botava ele na boca, ele dava umas estouradinhas. Mas parece que esse tipo de alimento infantil foi proibido por ter algum químico que nunca era para ter. E nós, crianças dos anos 80, sobrevivemos, sabe Deus como. Mas hoje em dia, ele é só um açúcar com gosto de azedinho. Igual aquelas geleias da... Meu nome é Haribo? Não. Fini. E aí, a Erika Dutton não é tão fã de açúcar cristal quanto a Erika criança. Mas eu te digo que, apesar do Deep & Lick não ter o mesmo sabor que tinha na minha infância, dá pra curtir. Principalmente a parte do Lick, que é só o pirulito. Porque a parte do Deep, eu passo. Mas o pirulito é gostoso ainda. Mas convenhamos que eu só experimentei o de cereja. Ainda tem mais um, dois, três, quatro sabores para experimentar. Aguardem. Dois mil anos depois. Então, o que é que acontece? Eu demorei tanto pra gravar o resto do teste aqui, que eu simplesmente tive que mudar de lugar, porque já é um novo dia. Já estamos aqui no apartamento. E, enfim, já mudei de roupa. E fica a lição, né? Eu vou fazer tudo de uma vez logo e não ficar interrompendo. Senão, eu vou ter mais trabalho depois de montar outro cenário. De fixar a câmera. E agora eu tô com outro suporte, que é diferente, é mais mole. A câmera fica balançando. É horrível. Tô continuando aqui o nosso teste de Deep & Lick. O próximo sabor... Eu acho que vou deixar o de uva por último. Porque, como o de uva já era o meu favorito, eu acho que a surpresa deve ser menor. Ou não, né? Vai que mudar o sabor. E a gente fica aqui na torcida, né? Eu vou estabelecer uma ordem aqui. Vamos primeiro pro de framboesa, que é um sabor que eu nem sabia que existia. Depois, tutti-frutti, que é um sabor que eu já estou acostumada em doces, gelatinas, etc. Depois, morango. É um clássico. E depois o de uva. Existe um sabor... Eu não falei pra vocês isso. Existia um sabor de Deep & Lick nos anos 80 pra 90, que era de abacaxi. E eles não estão fazendo mais. Não sei por quê. Acho que o abacaxi não era tão popular assim. Hoje eu colocaria esse abacaxi de enfeite assim, numa fina colada. Até parece que ela é essa. Que bebe mesmo, que faz drinks o tempo todo. Então bora lá. É branco? É branco. Pirulito é rosa. Eu tava imaginando que pela embalagem ser azul, o pirulito fosse azul. Mas é framboesa, né? Farmboesa não é azul. Tem gosto de frio da boesa. Indeed. Mas eu tô achando ele meio... Eu não sei se é o pozinho que tá meio ressecado, né? Eu não vou esquecer do poço jamais. Eu tô desconfiada de um negócio. Eu tô achando o sabor do pozinho bem cítrico. E o pirulito realmente tem gosto de framboesa. Mas o pozinho não. Eu tô desconfiada de que o pozinho tem algum sabor cítrico. E seja o mesmo pozinho em todos os saquinhos. Nossa, tem corante pra cacete nesse negócio. É gostoso. Framboesa é gostoso. Mas do mesmo jeito que foi com o de cereja, tá melhor sem o pozinho. Eu não sei também se é porque eu não gosto de cítrico. E aí eu senti o gosto de cítrico aqui. Cítrico em perfume eu gosto. Cítrico em comida eu não gosto. Figures. Apesar de que eu gosto de limão. Apesar de que eu gosto de refrigerante de limão também. Mas no de pelique eu não gostei muito não. Mas de framboesa é gostoso. Até agora eu tô sentindo que eu provei na ordem certa. Bora passar pro próximo. Hoje eu vou filmar tudo de uma vez. Um pipi de açúcar mesmo. Que seja o que Deus quiser. Esse é azul. Tudo de fluir sempre é azul, né? Se você comprar gelatina, vai vir azul também. Essa é a coisa de tudo de fluir realmente bem, né? Hum! Gosto forte. Parece chiclete. Aquele bloco antigo. Não é azul. Não é azul. Era só açúcar que era azul. Foi tapeado. Tá tão forte o gosto do cítrico que eu quase não tô conseguindo sentir gosto de frutti-frutti. Minha língua tá azul. A minha língua tá azul. Agora eu não sei se foi a framboesa ou se foi o trutti-frutti que deixou a minha língua azul. Mas eu acho que foi o... Pera. Não, de framboesa ou o pózinho vermelho. Foi o frutti-frutti que deixou a minha língua azul. O pózinho do trutti-frutti tem corante demais. Até agora foi o que eu menos gostei. Bora passar pro de morango. Ah, gente, morango, né? Não tem erro. Eu vou agirar até um pouco o pão, né? Essa grifina vai embora. Morango! Nossa! É aquele azedinho igual o açúcar daquela geleia fine. Eu não suporto aquele azedinho. Igual da geleia fine lisa. Pra um negócio que tem aromatizante e um bocado de corante, o gosto do morango tá passando lonjão nesse aqui. Corante vermelho bordô. Será que minha língua vai ficar roxa porque eu misturei o azul com o vermelho? Tá ficando já. Hum! Agora que eu tirei todo o açúcar dele, tá começando a aparecer o gosto do morango. Hum! O de morango é tão gostoso quanto o de cereja. Agora que tá sem o açúcar, eu tô super curtindo. Muito gostosinho de morango. Não tem gosto de chiclete de morango. Tem um gosto assim... Tem gosto de balinha de iogurte. Muito bom. Muito bom. Gostei muito. Experimentar botar o açúcar de novo pra ver se... Era só uma implicância inicial. O açúcar tem gosto cítrico. Até no de morango. Todos eles tem um gosto cítrico muito forte. E não é cítrico de limão. Porque se fosse cítrico de limão, eu tava curtindo. Eu tô sentindo um gosto assim de tangerina, que é a fruta cítrica que eu mais odeio. Agora chegou a hora da verdade, gente. O meu queridinho... Será que ele ainda tem o mesmo sabor da minha infância? Eu vou abrir agora. Mas antes de eu abrir, vamos para os nossos comerciais. Não, brincadeira. Não tem comercial, não. Vou chegar aqui e dar uma de João Kleber, né? Para, 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 para! Abri o saquinho. Para tudo aí! Ai, eu tô com medo. Ai, ele é lilás lindo da cor do uniforme dos lunarinhos. Olha que coisa maravilhosa. Não, quer dizer, a cor do uniforme dos lunarinhos é a cor da embalagem, né? Isso daqui é a cor das flores da coroa da laboria. Hum, hum. Quando você come uma coisa bem saborizada, que mesmo que você não esteja com saliva na boca, ou mesmo quando você não tá mexendo na boca, você só fica parada com o pirulito. E você respira. E mesmo assim você sente o sabor, que vem o arzinho do sabor. Foi o que eu senti agora. Os outros demoram um pouco para aparecer o sabor. O de uva já vem chutando. O sabor de uva é muito forte. E a de uva não é o sabor cítrico que é forte. Tem alguma coisa de uva especificamente que não deixa o sabor cítrico do açúcar. Ele consegue ser mais forte que o sabor do açúcar. Enquanto é o contrário nos outros. Gente, agora eu fiquei feliz. Agora eu fiquei muito feliz. Eu gosto direitinho do mesmo da infância. Ai, que delícia. Eu vou... Começando a me emocionar um pouquinho. Ah, peraí. Eu vou curtir esse momento. Depois eu volto, galera. A língua roxona. Cara, é isso. Eu vou fazer... Eu vou fazer um ranking aqui. Em primeiro lugar... Uva. Não tem nem o que discutir. É perfeito. É maravilhoso. Em segundo lugar, o de cereja. Que é bem próximo do de uva. Mas o sabor, ele é... É o sabor de cereja, claro. Mas ele é um pouquinho mais leve. O sabor de cerejinha é mais... Bem mais tranquilinho. Terceiro lugar, o de morango. Porque tem gosto de balinha de iogurte. Que eu já gosto. Aí em quarto lugar, veio de framboesa. Que tem também gostinho de framboesa. De leve. Como é o gostinho de leve do morango. E em último lugar, infelizmente, o senhor Frutti Frutti. O senhor deveu. Porque... Porque... Não só eu não consegui sentir direito o gosto do Frutti Frutti... Frutti Frutti... Foi... Não só eu não consegui sentir o gosto do Frutti Frutti direito no perolito. Por causa da acidez do açúcar que veio no pacote. Como... Ele deixou minha língua tão azul que eu fiquei até com medo do corante me fazer mal. Enfim... Escolhas. A questão aqui... É que... Isso aqui fez parte da minha infância. Isso aqui vai fazer parte da infância de muitas crianças de agora. Eu acho... Que esse tipo de review que eu estou fazendo... É importante para o fabricante tomar nota também, né? Porque assim, meus amigos... Eu vou mandar isso aqui para o saque da empresa. Quero que eles entendam que essa avaliação... Vem com muito amor também e preocupação por um produto que eu amo. Desde a infância. E que eu estou muito feliz com a volta dele. Mas que vocês precisam diminuir a acidez desse açúcar. Porque está demais, cara. Está horrível. A gente bota um perolito na língua I. Então vamos ter mais delicados aí nos sabores, tá? É mais docinho... E menos ácido do que a gente quer. É isso. Não esquecendo que eu tenho paladar um tanto quanto infantil. Para doce. Para coisas doces. Para coisas salgadas eu até tenho paladar bem adulto. Eu gosto de uma coisinha até apimentada. Mas para doce. Eu tenho paladar bem infantil. Eu sei reconhecer doce bem docinho. E doce bem docinho aqui foi mais o de uva e o de cereja. Eu estou curtindo muito de uva. Enquanto eu curto aqui o meu de uva, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses pacotes que sobraram. Eu não vou fazer esse review sozinha, né? Senão eu vou ficar aparecendo assim. Ah, é só a opinião dela. Não. Por que a gente pegar a opinião de outra pessoa que também consumisse todos quando era criança? Sérgio Fiore, meu irmão do canal Bonecópolis. Prova aí os sabores de Dippendrick. Tá aqui, beleza. Ele que deixou aqui para provar, então. Vamos provar então essas delícias aqui. A gente vai começar com o de morango. Que toda vez que eu vou provar uma coisa nova de doce, começa com o morango que eu seguro, né? É fácil de abrir, né? Como eu disse, o mais seguro é o morango. O patinete, o pão. Gostou! O mais joativo. O pãozinho, o pãozinho, ele é gostoso. E o pãozinho, ele dá uma... Né? Ele dá uma... Incrementada. Deve ter feito isso, não. Não deu. Eu tenho um limite, gente. De tolerância à quantidade de doce que eu consumi. Eu fui no primeiro, eu fui no... Eu achava que o meu paladar de criança tinha sobrevivido de alguma forma e eu ia conseguir dar conta, mas desculpa, não deu. Juro que não deu. É muito forte pra mim. Enfim, Erika, você tão retomando aí esta doce aventura que você inventou. Então é isso, vocês têm a minha opinião, vocês têm a opinião do Sérgio, existem várias outras pessoas que também fizeram review do Deep & Leak aqui no YouTube. E fica aí pra reflexão, né? Quem viveu essa infância com o Deep & Leak e quer relembrar, relembre. Mas já saiba que você não deve virar o pacotinho de açúcar todo de uma vez. Quem nunca provou, eu não vou dizer assim, ai, não provem porque eu não gostei do açúcar. Não. Foi uma coisa que eu não gostei. Foi da acidez do pozinho, né? Ele é muito ácido, muito cítrico. E aí, meus amigos, provem. Né? Porque vocês sabem que a opinião é igual pensamento e cada um tem o seu. Eu vou ficando por aqui porque eu tenho mais três pirulitos pra devorar sem o açúcar. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar um like pra mim. Por favor, ajuda. Compartilha com seus amigos, que é a volta disso aqui. Quer dizer, já voltou há um tempão, né? Mas enfim, tem muita gente que ainda não sabe. Então deixa o seu like aí, compartilha com seus amigos. E o mais importante, se você não tá inscrito no canal, aqui embaixo tem um botãozinho escrito, inscrever-se. Você vai lá, clica nele. Aí você vai lá no sininho e clica no sininho. E aí quando ele pedir pra você dizer qual é a configuração que você quer do sininho, você coloca em todas. Ele vai mostrar todos os meus vídeos novos pra você. Você não vai perder uma fofoquinha sequer. Tá? Eu vou ficando por aqui com o meu Deep In Leak. Olha como fica bonito. Esse é um de uva, mas tá muito rosa. Parece até um de cereja. Eu vou ficando por aqui com o meu Deep In Leak. E a gente se vê muito em breve no próximo vídeo, já, já. Bye, bye. Criança dos anos 80 é terrível, né? Eu terminando aqui o meu Deep In Leak. E eu fiquei só me perguntando, será que não existe pirocóptero? Eu só queria encaixar um negocinho aqui e jogar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.